Olha, muita gratidão, e agora a gente vai saudar todos aqui que deixaram um comentário e também responder aí, ou plantar mais dúvidas, né, que às vezes o filósofo mesmo de responder planta mais dúvidas, e esse é o nosso papel, né, então... Estamos aqui pra responder tudo, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, pessoal. Sim, eu consigo responder qualquer pergunta, daí o cara faz uma pergunta tão difícil, daí o cara responde, eu não sei. Ué, mas tu não responderia qualquer pergunta? Respondi, não sei. Não sei que nada sei, né? É isso aí. E também fez uma pergunta, hein? Bom, acho que todos nós podemos responder, mas pergunto especialmente pro Luan, né, que falou do Aristóteles, se pro Aristóteles a felicidade seria um resultado de ser ético, ou se a felicidade é algo em si? Pergunta bem filosófica aí, Luan, o que tu pensa? Felicidade para o Aristóteles é o resultado de ser ético, ou não? Pode ser um valor ético, né, mas só que a felicidade, ela se baseia através do princípio da razão, né, como a gente vê, né, como a gente vê no livro da política, né, Aristóteles defende o que o conceito da eu denomino sujeito no coletivo, né, só que a política, só que a ética, ela pode se buscar através do ser individual, né, só que o ético, ele pode buscar ser individual ou ser coletivo ao mesmo tempo também. Beleza, então, aqui a Camila mandou um emotion, a Josemara, minha esposa, creio, eu não sei agora, porque o que acontece? Alguns emotions não aparecem, alguns aparecem, outros não aparecem aqui pra nós, e tem também a estrelinha, a estrelinha é uma ajuda financeira, que vocês podem mandar, né, aí tem essa opção também aqui no Face. Fábio, Josemara, palminhas, palminhas, palminhas da Josemara, né? A Jussara também era um palmão, daí. E, claro, mandar um beijo aí pra minha esposa, Josemara, te amo muito, né, me faz feliz, né, seguindo aí a receita de Epicuro, de fazer o que gosta com a pessoa, as pessoas, né, que tu ama aí. Já há um bom tempo, estamos juntos aí há mais de quantos anos, 15 anos, bastante tempo. Começaram a namorar com cinco, Fábio? Um pouquinho mais, né, um pouquinho mais, mas a gente era menor de idade, a gente era menor de idade. Foi quase. A Lisete mandou um parabéns, Luan, bela apresentação. Obrigado, lá do interior do estado, lá na região de Passo Fundo. Passo Fundo, região norte, aqui o Clayton mandou uma boa noite, agora as palminhas pequenas aparecendo. Aqui pra nós, da Josemara, a Andréia mandou um parabéns a todos, em especial pra ti, Luan. Só pra dizer um parênteses, meus pais, tá? Meu pai e a mamãe acompanhando também, né? Opa, beleza. Parabéns pros pais do Luan, aí. Parabéns. Obrigado. Luan é um cara muito vitorioso, e assim, um cara engajado, né, um cara que leva a sério o que ele gosta de fazer. Eu acho que isso é tão importante, porque já que a gente tá falando de felicidade, muitas pessoas, elas gostam de fazer algumas coisas, mas quando fazem as coisas que elas gostam, elas não levam a sério, sabe? Elas só levam a sério aquilo que são obrigadas, que são mandadas, que são, que muitas vezes nem gostam de fazer, né, mas tem que fazer. E eu acho que isso tem que ver aí. Quando tu falas isso, eu me lembrei agora, no ano passado, veio aqui na PUC do Rio Grande do Sul, pra falar no Fronteiras do Pensamento, o psicanalista Contardo Caligares. E ele falou que a gente vive numa sociedade desatenta. As pessoas estão muito desatentas, né? E muitas vezes, eu já falei isso numa outra ocasião, que quando, uma das coisas mais tristes que eu acho da gente ouvir de alguém, é eu era feliz e não sabia, né? Porque no momento o cara não tá feliz, e quando ele tava, ele não tava prestando atenção, né? Então eu acho que a questão da felicidade é também estar atento às tantas coisas legais que acontecem na nossa vida, né? Muito bom. E, na verdade, tu tem aí, por exemplo, eu que estudei ali os refugianos, o mestrado e tudo mais, tem toda uma indústria que adorna, até de certa forma otimista, dizia, cultural, né? Embora daí ele classifica, o Krishna e etc e tal. Mas, na verdade, a gente poderia dizer também, criar um conceito aqui agora, né? É a indústria da desatenção, né? Tem tanta possibilidade de entretenimento que, por exemplo, assim, computador, ah, vou sentar e vou estudar no computador. Qual é o principal desafio? É tu não abrir mais do que uma janela. Tu abriu a segunda janela e já era a tua atenção. O que é que tu tá com 20 janelas abertas? O celular, agora com a capacidade melhor que tá o celular, está acontecendo a mesma coisa. Tu abre 300 aplicativos e fica trocando de um pro outro e já não consegue mais fazer nada. E tem gente que vai fazer uma coisa e aí, quando entra, já é distraído por outras, tantas, né? É muita oferta, né? E também, professor Fábio e professor Luciano, muitas vezes também as pessoas no mundo, elas acham que, tipo, tu abre 3 mil páginas de internet, tu nem sabe onde vai ser a primeira, onde vai começar de novo, né? Ou fica naquele recomeço, ou fica em formulação, dizendo assim, olha que eu achei, são tantas coisas que eu coloquei. Não, e tu sabe que, por exemplo, já tá surgindo uma indústria, além da própria questão do coaching, mas já tá surgindo uma indústria do como ficar atento a uma coisa só, né? Já estão lendo livros com esse tema, tu tem música, e aí eu estou preocupado que eu ponha esse tipo de música, né? Música pra concentração, sabe? Tu já tem toda uma indústria de ficar concentrado, né? Então a Fran aqui mandou um abraço especial pra Tilo, né? A Fran foi meu colega de ensino médio, né? Estudamos na mesma turma. Hoje ela está se formando em pedagogia na Unisinos também. Opa, olha só. Aqui um emotion também dos teus pais e da Jussara. Você que assistiu até aqui, certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, o comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix pra fabiogt.com É meu e-mail, manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença pra eu trazer conteúdo legal aqui pra vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima! Tchau, tchau!